Comandante, tem alguma ocorrência que o público gosta, né? O público gosta do sangue, eu sempre falo que eu gosto do sangue, né? Uma ocorrência onde o vagabundo vê a óbito aí pra galera ouvir aí. Bem, vamos lá. Lá atrás, tem umas ocorrências que o pessoal teve que ser neutralizado de maneira letal. Assim, como eu falei pra ti, eu não queria colocar muito cenário, né? Porque senão, querendo ou não, pode abrir... Não, mas não precisa citar nomes, comandante. Teve várias, assim, no meio da rua. Teve um cara que fez um assalto aí, aí quando ele tava assaltando, ele passou por nós. A gente tava numa viatura e ele passou por nós. A gente teve uma perseguição e começou uma troca de tiro entre o carro dele e o nosso. Qual foi o bairro? O bairro ali, não. Pé do Bolevar. Aí começou a atirar, a se confrontar com a polícia, nós estávamos na ocorrência. E teve uma hora que a gente fez a interceptação dele, entendeu? Aí eles bateram, entraram dentro de uma farmácia e desceram atirando. Um morreu dentro do carro e o outro... Não, morreu não. Um veio a óbito dentro do carro e o outro veio a óbito na parada de ônibus, que o cara acertou um tiro de metralhadora nele, entendeu? Mas foi, acho que foi sem querer, porque o cara atirou pra cima e acho que ele pulou na hora e pegou na cabeça dele. Entendeu? É porque ele se mexeu, se ele fica quieto, não pega a maneira. Ele não morreu, ele veio a óbito, né? É, ele veio a óbito. Entendeu? E tem outras, claro, né? Tem, assim, 31 anos, né? Sim, tem muita história, né, comandante? Dá pra contar a história aqui durante... Até a manhã de manhã. Mas quando a gente estávamos no GAT, tinha um cara que, naquela época, né? Pô, lá atrás, de uma forma bem pretéria, lá atrás, na época do GAT, era 90 e pouco, né? Ainda não tinha toda essa tecnologia, todo celular, não tinha muita coisa. Então o cara gostava de roubar aquele negócio de CD nas lojas. E ele se fazia de mudo. Era o mudo. É, é, é. Mudo. Aí nós temos um policial chamado Caxias, que trabalha no choque, que trabalhou comigo no GAT. Quem conhece sabe que o Caxias é meio bruto, né, mano? Então é o seguinte, ele trabalhava, ele roubava todo mundo e ele começou a roubar já armado. Começou a furtar e depois partiu pro roubo. Começou a roubar a senhora no centro. Aí, pô, quem se muda, quem se muda, quem se muda, bora investigar. Bota pra girar, bora, bota o globo na rua aí. Aí teve um certo dia que uma guarnição do GAT pegou o mudo. Aí, ó, coronel, era um capitão, tenente, capitão. Capitão, nós estamos aqui com o mudo assim, um cara famoso aqui que roubou todo dia. Bora, valeu pra roubo, bora. Mas passa aqui na base. Aí passamos, ele passou na base pra gente conhecer, pra tirar uma foto dele, identificá-lo, porque é o carro das próximas, né? Porque a gente sabe, né, que, rapaz, aí o mudo... E aí? Eu mudo só. Nada, não falava nada, não abanhece. Mudo, né? Aí disse, aí, Caxia, cara, como é que tu traz o mudo aí agora? Coronel, vou interrogar esse mudo. Como é que tu... Você lembra agora que toda hora o cara que é... Passa aqui a guarnição, salvou uma criança, tá, né? Quando bate nas costas, não é isso? Sim. Rapaz, o mudo se entalou, não sei como. Meu irmão, eu sei que desentalar o mudo. Fizeram um milagre. Fizeram um milagre. Desentalar o mudo. Fizeram o mudo falar. E o mudo falou. Quando a criança fala, qual é a primeira que ela fala? Papai, mamãe, né? Esse mudo falou tio. Tio, não aguento mais, não me bate. Mas a gente estava batendo na corda dele pra desentalar, porra. Ele estava entalado porque ele queria... Ele era tanto mudo que ele se entalou, porra. Com o cuspe, assim, com a água, a parte dele mesmo, né? Aí nós fizemos o primeiro socorro nele e o mudo falou. Pra gente ter ideia, ó. Tio. Tio. Quem era o tio dele lá? Era o... Tio Caxia. Tio Caxia. Tio Caxia fez o mudo falar, mestre. Entendeu? Teve um... Teve um... Não sei se eu contei aqui, não é? Agora do... Do... Outra vez foi o cara que... Tinha um cara roubando. Roubando no centro ali, né? Aí esse aí, ele infelizmente veio a óbito, porra. Porque... Infelizmente? É, infelizmente. Porque ninguém quer o mal de ninguém, né? O público que eu estava falando felizmente aí. Ninguém quer o mal de ninguém, né? É verdade. Ninguém quer o mal de ninguém, né? Afinal de contas, né? A vida tem que ser preservada, né? Rapaz, o cara veio... Estava roubando no centro. Ali era muito centro, era a forma muito centro. Era muita ocorrência no centro. E ele se defutou com uma guarnição nossa do Gat. Aí, pô, não teve o que fazer. Ele... Ele atirou contra a guarnição. No centro. Aí, mano, foi lá mesmo. Saco nele. Foi pro saco. Foi. Outro, que a guarnição... Coronel, nós atiramos pra cima. Ele que pulou. O cara pula na hora. Não tem nada que pular. Fica quieto, pô. Fica quieto que o policial vai errar. Aquilo é ruim de tiro mesmo, né? É, porém, quem atira bem, não tem muita instrução, né? Entendeu? Aí, dá o azar de o cara pular na hora e tiro... Na cabeça. A munição até pega. Mas assim, mas ele reagiu contra a guarnição. Ele afrontou a guarnição. Não foi só uma ação unilateral. A guarnição parou e ele já sacou o 38 e disparou contra a guarnição. Aí, também teve essa ocorrência que teve um óbito na ocorrência, que é uma... Quando tem óbito, é uma ocorrência que ninguém gosta muito, porque querendo ou não, né, cara? É, o policial vai responder. Vai responder, tá, direitinho. Não fica legal, né? É. Aí não fica legal. Acaba atrapalhando. Ainda mais, assim, ainda mais no dia de hoje que o cara já é afastado automaticamente das ruas, né? É. E o policial que gosta da rua, ele não... É verdade. É, não gosta muito desse tipo de ocorrência. Mas tem horas que, vez por outras, acontece, né? Claro que teve muitas, né? Mas... Sim. Ele não gosta muito de contar, não. É só essas daí da... Dos óbitos, dos óbitos, né? É que o público gosta de ouvir dos óbitos. Não, mas o público pode ter certeza que a polícia militar, ela cumpre o papel dela integralmente. A polícia militar, ela não... Em momento algum, nenhum policial militar vai sair de casa, vai pro seu trabalho com a intenção de fazer mal a ninguém. Ao contrário. Nós saímos pra resolver problemas que não são nossos. Problemas do público, né? E nós resolvemos. Nós nos enfrentamos o perigo pra protegê-los. Proteger a sociedade. Agora, tem uns que pertencem ao lado sombrio da sociedade, que eles querem fazer mal a todo mundo. E eles não respeitam o quê? O poder do Estado. Então, o poder do Estado tem que ser respeitado. Então, o cara vai atirar numa guarnição? O cara vai se deporar com uma viatura de rocam, vai atirar na rocam? Ele sabe o que vai acontecer com ele. Vai pegar uma força tática, vai pegar os boi na preta lá, ele vai se quebrar. Vai pro saco, né? Os boi na preta não vão deixar barato. E aí, como é que fica? Então, essas coisas que nós passamos pros nossos policiais, esse cuidado na ocorrência. Claro, cuidado, mas nunca, entendeu, medo. Nada. O cara tem que enfrentar o perigo. Isso tudo pode acontecer. Faz parte. É verdade.